3 por 20 tá bom mesmo peço Mas tem que fazer os espantos, né, 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 pra poder Mas não tem jeito de fazer, né, 20 por 5, 15 Ele é cara mesmo Porque uma daquela é 10 reais É, pleno Natal, né, como a gente acha Eu não vi o preço dela lá no mercado de São Paulo É Um quilômetro e cem Diversos tipos Ela é diversificada Ela tem bem vermelhinha por dentro Uma delícia Uma delícia Vem, vem, vem Cari, não acaba de... Olha, gente, vai, para, vai, filha Vem, 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 vem Vamos, vai, para, para, para Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.